E aí pessoal, eu me chamo Maria Fernanda. E eu me chamo João Pedro. E nós escolhemos o tema Inclusão Digital para debater no nosso podcast. Trouxemos três convidados, sendo eles um bombeiro militar que trabalha ativamente dentro do setor de informática e tecnologia. Trouxemos também o pessoal da Onda Digital, que é um projeto aqui da UFBA. E também trouxemos Eduardo Rich, que ele é fundador do projeto União das Crestes e Escolas Comunitárias de Salvador. Nós dividimos o podcast em três blocos, sendo o primeiro dele uma visão muito mais substancial acerca do que é a Inclusão Digital. Trouxemos a perspectiva do soldado bombeiro militar do campus. Foi também uma parte mais profissional, um âmbito como ele é bombeiro militar e trabalha nessa área. Foi uma perspectiva mais profissional. E de antemão também trouxemos no segundo bloco o pessoal da Onda Digital, que já é um projeto consolidado de universitários e tratou desse âmbito. E, por fim, no último bloco, nós trouxemos o Eduardo Rich, que é do projeto de Crestes e Escolas Comunitárias, ou seja, foi dar as crianças em formação. Então, meio que pegamos as três fases, né? A criança em formação, universitários e já o profissional formado. Falamos como a Inclusão Digital possui diversas implicações na nossa sociedade, desde o mais novo até o mais velho. E por que escolhemos abordar o tema Inclusão Digital? Sabemos que, nessa sociedade em que vivemos, a tecnologia tem tido uma expansão bastante significativa. E, dada essas circunstâncias, muitas pessoas não têm tido o acesso. Pessoas como portadores de deficiência, crianças, pessoas em vulnerabilidade social e idosos. E o nosso podcast foi produzido em casa. Nós fizemos com o uso do celular mesmo. E, devido à dificuldade de contactar os convidados, nós pedimos que eles enviassem um áudio em um ambiente tranquilo, sem ruído, pelos países sociais. Disponibilizamos o podcast na plataforma Spotify, que estará disponível para vocês acessarem também pós-congresso. E nós iremos disponibilizar também um QR Code, para que vocês possam acompanhar de forma mais fácil. Espero que gostem.